Bom, boa tarde, gente. Olha aqui, ó. Bom, boa tarde, Kézia. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vim aqui hoje, hoje é domingo. Vim aqui na praça, aqui, brincar de vôlei com a Kézia. É, jogar vôlei, né? Porque ela tava enchendo um saco pra me trazer ela aqui pra gente jogar vôlei. E eu tinha comprado essa bola lá na Decatom e a gente ainda não tinha usado, né? Aí eu trouxe hoje ela aqui na praça e hoje a praça tá lotada de crianças. E hoje tá gostoso, ó. Vai ter que ver que eu não tô sem blusa de frio. Tem bastante gente aqui na praça. O pessoal aproveitou, né? O calorzinho e tá gostoso trazer as crianças um pouco pra passear aqui na pracinha. O Leandro foi trabalhar, hoje ele foi lá fazer algumas coisinhas, que já era pra ter finalizado, mas assim, a obra é tipo assim, quando você pensa que tá acabando, aí o proprietário vai lá e decide aumentar mais coisas. E aumentou, né? E aumentou, então aí ele tá lá finalizando, né? Mexendo nas coisas lá. Vai, faz aquele reto que eu falei assim, ó. Olha aqui pra mim que bate. Uma dieta, né? Não é mais fácil? Ah, não é mais fácil. Gente, estamos indo embora já. Jogamos um monte, então sai que meu braço tá aí doendo. Né, filha? Eu joguei mais que você. É, ela jogou mais que eu. Aí eu parei, aí um... Um adolescente chamou a gente pra jogar vôlei, mas aí quem foi jogar era a Kezia, quem queria jogar com eles foi a Kezia. Aí ela foi lá jogar com eles, deu pra brincar um pouquinho, minha filha. Aham. Tá gostoso. Tá gostoso, agora tá esfriando, já é cinco e pouco, tá esfriando. Aí eu passei ali no continente. Será que é o seu pai lá no ônibus? Tá, sim. Então... Aí eu passei no continente pra comprar algumas coisas pra casa, né? E... Já tô indo embora já. Embora que a Kezia tá gripada de novo. Né, gripada, né? A rinite dela e a sinusite que ataca. Eita, quase ia dar uma batida aqui. Bem na rotatória. Bem na rotunda. Nossa, por pouco, né? Nossa. Esse negócio de acidente dá trabalho. Ainda vou chegar em casa, vou mostrar pra vocês a fatura que chegou aí, ó, em casa. No dia que eu fiquei lá no hospital por causa do acidente, veio a fatura. Chegando em casa eu mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui o circo. Vamos pegar aqui de frente, filha. O circo chama Circo Brasil. É um circo bem pequenininho. Tanto é que eu acho que acabou um espetáculo. Porque alguns pais estavam saindo com criança. Aí tem algumas crianças lá na frente. Até que tá vindo a gente aqui ver o espetáculo. Só que eu achei caro. É 15 euro adulto e 10 euro criança. Vou mostrar aqui o que eu comprei lá no continente. Peguei um repolho, um limão, que eu quero fazer um chazinho. Um azeite. Azeite é do continente mesmo. Manone. Comprei mussarela, linguiça, carne moída. Pão, dois saquinhos desses de pão com chocolate e um saco de pêra. Deu 28 euro. Foi isso que eu paguei, 28 euro nessas coisinhas. Peguei só pouca coisa, mas pra semana mistura, porque a minha já tá acabando. Então essas coisas aqui dá pra semana, né? Só a reposição das coisas que tá faltando. Em relação... Então, em relação à fatura que eu comentei com vocês, lá no hospital, né? Aqui, ó. Chegou a fatura. E aqui, eu tenho que preencher esses papel aqui. Eu tenho que preencher esses papel e mandar lá pro hospital. E no outro papel, aqui fala, se eu não preencher e mandar pra eles num prazo de 10 dias, aí que quem vai arcar com a despesa sou eu, né? Então, que é esse papel aqui que eles me mandaram, que eu tenho que preencher tudinho e mandar pra eles num prazo de 10 dias. Se eu não fazer, mandar pra eles, eu vou ter que arcar. E nesse formulário que eles mandam preencher, pede tipo um resumo do que aconteceu e até os dados da pessoa que foi o causador do acidente, né? Que foi o rapaz lá que bateu na gente. Então, eles pedem até pra gente descrever como que foi o acidente. Como foi a primeira vez que aconteceu isso com a gente? Porque aqui tá falando aqui, ó. Solicite-se que nos devolva este questionário devidamente preenchido no prazo de 10 dias. A não cumprimento do exposto determina pagamento da despesa hospitalar. Então, se não enviar isso aqui, eu vou ter que arcar com essa despesa. Agora, eu não sei, depois que eu enviar isso aqui, se essa dívida eles vão cobrar do menino. Eu não sei como que vai ser. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui os exames que eu fiz e os valores. Aqui tá o exame que eu fiz, ó. Na bacia, do cotovelo, da emergência. Só da emergência, ó, tá vendo? Cobraram 112 euros. Aí, o tamanho da coluna e do tórax. Tá vendo? E o valor dele aqui embaixo, ó. 197 euros. Então, é isso. Aí eu vou preencher aquele papel. E vou mandar amanhã. Amanhã cedo, sem falta. Eu já até mandei mensagem lá pra esposa do rapaz que bateu na gente lá no acidente. Aí eles falaram, se vim cobrando eles, eles pagam. Pra eles não ter problema, não. Então, amanhã eu preencho. E vou tá mandando lá pro hospital pra tá resolvendo isso o mais rápido possível. E eu vou tomar um café. A minha amiga veio aqui em casa. Passou aqui em casa hoje. Deixa um pão. Pensa num pão gostoso, gente. Ó, um pãozinho. Nossa, muito gostoso. Aí eu vou tomar café. Agora. E o Leandro só vai chegar aqui lá pra umas 7 horas da noite. Porque ele vai pegar o autocarvo lá às 6 horas. Então, até ele chegar aqui, já é 7 horas da noite. E eu vou tomar café, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? Olha aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Que bonito. Que lindo. Daqui a pouco ele tá mais baixo. Porque já é quase 6 horas, né? Eu acho que já é 6 horas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ativa o sininho, tá bom? Deixa o seu like pra tá ajudando o nosso canal. Que aí a gente... Toda vez que a gente colocar vídeos novos, você vai ser notificada aí pro YouTube. Pra tá assistindo aí os nossos vídeos. Tá bom? Gente, fica com Deus. Obrigada aí a todos aí que é inscrito e que nos acompanha. Tá bom? Que comenta aí nos nossos vídeos. Dando... Colocando aquelas mensagens positivas. Tá bom? Então, muito obrigada. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau. Dá tchau, filha. Tchau. 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 Tchau.